Se no CSGO você joga Danger Zone ou Deathmatch, é bem provável que você conheça essa seringa. Que pra quem não sabe, ela serve para recuperar a sua vida e aumentar temporariamente a sua velocidade. No Danger Zone, para ter acesso a ela, você precisa comprá-la. Já no mata-mata, você ganha uma sempre que faz uma kill. E o que fizemos hoje foi colocar essa seringa no competitivo e replicar essa mecânica do mata-mata. Resumindo, competitivo no CSGO, fez uma kill, ganha uma seringa. E assim eu criei o competitivo mais divertido e desafiador do CSGO. Tem tudo aqui, tá muito lagado, senhor Bedeu. O Bedeu começou a lagar. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Me poupe, aí beleza. Agora eu vou... Matei. Matei o caverna. Meu Deus, eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano. E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net. E como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios. E daqui pra frente, o cupom não muda mais. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore. A alpe mais cara do jogo. Sim, rapaziada. Use o cupom MATILHA, preenche o formulário que tá na descrição. E quem sabe, comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ativo 1337. Já vi um vídeo top desse agora, só no que vem. Então aproveitem. Começando a partida, mano. Já vou pegar um pixel aqui, rapaziada. É um pixel chamado de Kill Free. Pelo menos uma kill você consegue. É só ficar escondidinho aqui no pistol, mano. É impossível não matar pelo menos um no pistol jogando aqui. Óbvio. Os caras devem... Os caras tem que... Ah, né? Senão não rola. Errado já não é tão favorável assim. Ou é? Ou é? Ou será que é? Talvez seja um pouco. Talvez seja um pouco. Talvez seja um pouco. Tá, deixa eu tirar aqui. Tô com medo de o cara comer palácio. Mas não, 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 não. Não dá essa cara. Tá? É. Olha o que eu vou fazer. Tá ali na jungle, mano. Vai lá, Felipão. Vai que você ganha. Tem... Tem... Tem jogo aí pra você. Escolhe um e come. É 2x1. Tem que isolar. Valeu. É muito ruim. Esse round aqui a gente tem a obrigação de ganhar, mano. Senão furou. Tem meio. Discount. Vou bangar meio. Banguei meio. Tá perdoa de rato. Tá perdoa de rato. Tá perdoa de rato. Tá perdoa de rato. Devei uma seringueira aqui. Não vou usar não, mano. Tô bem. Não tá perdoa de rato. Pode ter base não, né? Pode ter base não, né? Não, não dá nada. Não dá cara pro meio, tá? Esquece esse cara do meio. Esse é rato. Eles vão tentar me entrar ainda, eu acho. Se ele clicar aqui na... Eu pego. Usou aqui o bagulho. Vai cair bombear. Tá palácio. Minda. Aqui o cara usou a seringa de maneira errada. Porque eu escutei ele. Vou usar a seringa agora. De maneira que eu vou chegar nessa caverna, mano. Em um segundo, cara. Vou colocar o caverna, hein? Vou colocar o janelão aqui. Nada, nada, nada. Ih, bomba aqui, galera. Bomba aqui, bomba aqui. Ah, ah, ah. Certo. Pegou a dada. Aí, cadê a cara que tava aqui? Ih, eu peguei, tô. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vamos jogar junto aqui. Eu vou bangar. Ah, não, não tem um bang não. Não tem um bang não. O último tá aqui. Vou fazer loucura. Palácio, palácio. Não tem tempo. Não tem tempo. Sei lá, não tem tempo. Linda, 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 Linda. Nada rápido. Quer dizer, nada rápido, caverna, né? Tem muito meio, rapaziada. Tem cadeira pra caramba. Boa, 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 boa. Toma aqui comigo. Só atira a cara, mano. Fica só. Vamos lá, na B? Nada, vem aqui, ó. Tá na minha. Mano, deixa eu ir com o pai. Deixa eu ir com o pai. Três seringuinhas. Ai, me loto bem, cara. Esqueci que você ia comer. Que merda que eu fiz. E seguiu nós ainda. Meu Deus do céu. Rei das granadas. Matei. Matei. Nada rápido. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Eu vou comer ele, mano. Um farofa. Se bem que eu devia estar guardando as seringas aqui, mano. Oxe. Xuxu, xuxu, xuxu. Aqui eu tô bem. Tira a cara. Boa. Ó, mano, eu tô bem. Eu tô bem aqui na caverna, mano. Esse é o Liga, né? É, é o Liga. Tá. Ah, não planta. Eu acho que ele tá jungle. Tá, fica bem fechado, Felipão. Se for aí, você me avisa. Espero chegar pra jogar. Certeza? Tá. Usa essa seringa aí, bora? Vai. Achei. Nossa senhora, tava marotadinho. Deve ter... Nossa, essa smoke aí, se fosse depender dela pra ganhar um round, amigo do céu. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Dropa aqui, King. Dropa aqui, King. Dropa uma aqui, King. Uma arma, cara. Ah, desgraça! Valeu. O mouse tá sem bait, cara. E sim, me... Ó, 3x5, galera. Passando o L, passando o L. Entrou, olha. Skinny, skinny, skinny. É triste, tem triste. Palácio. Ah, não. Que bala é essa que o cara me deu, velho? X1. Caraca, que balinha, hein? Ai, que time horrível. Não, arma na mão, cara. X1zinho, confia. Nossa, ele usou muito bem. Mano, você usou muito bem essa seringa, rapaz. Ele não viu você passando, velho. Bora, 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 bora. Ó o fakezinho. Espera aí que pode ruxar, Gov. Já deu a bomba, hein? Não, Gov, não me trava. Vamos comer CT, Gov. Vamos comer CT? Ah, Gov, era só comer o CT. Deixa eu pegar aqui. Doze balas. Todo mundo estoura essa liga aqui. Meio liga, sem parar. Cara, como que eu não matei esse cara, mano? Mano, como que eu não matei aquele cara? Não sei. Bangar pra mim, hein? Só pra eu entrar. Cabecinha. Cadê o time? Boa. Entra, planta. Vocês pararam a entrada, cara! Entra na pia do bombe! Entra! Bicho, maria de soco. Liga, fã. Liga. Liga CT, ligue CT. CT1, cuidado. Tem que escolher um? Ó, nós, Felipão, dropa a bomba aqui, Felipão, vocês dois vão ruxar meio liga. Tem que escolher um? 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 Não sei se você consegue nem ver, eu acho. CT ainda, CT. O que é isso? Flash, Flash, queira você Vou pegar o heli Vou pegar o heli Vou pegar o heli Vou pegar na faca Apenas a caixa Mano, que bala feste que eu dei no cara Bangar duas falências pra você Bangar duas Confia, vai sem medo mano Vai sem medo, vai sem medo Vai sem medo Vai sem medo Nossa, tem tudo aqui, mano. Tá muito lagado, senhor. Como é que é, rapaz? Tá lagado. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Me poupe. Aí, beleza. Agora eu vou... Meu Deus do céu. Ai! 2x2, galera. Tripla, tripla. Ai. Matei esse Goblin. 1x1, Goblin. Mano, eu dei uma bala na Smoke que eu não acreditei, velho. Usa seringa e come ele. Aí, pro CT. É, pode ser. Era pra ter comido ele lá pelo cachorro mesmo. Ó, presta atenção. Ruxa todo mundo banana. Que eu vou mandar uma Fallen lá. Ruxa, hein? Não era pra forçar tudo, não, Felipão. Era pra deixar uns 2 mil. Mas tudo bem, não tem problema, não. Você parece burro! Pode ir sem medo, ó. Nossa Senhora. Esse cara ganhou aí umas 10 seringas. Valeu. Vou bangar lá agora, viu? Pode ir pescar. Confia. Banguei uma. Duas. Tem bang aqui? Tem. Viro. Cochumado tem já. É de 70. É de 70 mesmo. Vou botar aqui. Ó, vou usar essa seringa. Caraca, já pegaram a bomba. Não, tá aqui. Bomba tá aqui. Bomba tá aqui. Meu sonho é pegar umzinho aqui na faca. Ainda a bomba é nossa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, Felipão, quando eu pedir a bang, você faz. Confia. Quando eu pedir a bang, hein? Primeiro eu vou fazer uma lá no fundo. Pode fazer. Figa o meio. Ai. O cara, mano, marotou, velho. Boa. Linda. Pode fazer desde já. Pode fazer desde já. Figa o meio. Boa. Tira a cara. Tira a cara. Não, Felipão, você tá vindo fazer barulho, Felipão. Acorda. Esse é meu já. Pode tirar a cara. Linda. Joga aqui a granada, o Victor. Joga aqui. Joga aqui a seringa. Joga assim. Joga, joga na boquinha do teu pai. Beleza. Não me entrava, não me entrava. Tentar chegar, mano. Tentar chegar, mano. Tentar chegar, mano. Tem tapete, tem tapete, tem tapete. Linda. Na tela do mano, eu devia estar muito rápido, velho. Vou pescar a banana lá. Quero ver de TR essa parada aqui, hein, mano. De TR, meu amigo. Alguém já usou aqui. Tem aqui já. Tem aqui já. Tem aqui. Tem mais aqui, galera. Tem. Tem. Vamos fazer uma play aqui, que chama o pique da... Meu Deus, o pai joga muito. Banana é minha. Lindo, rapaziada. Mano, a gente vai... Puxa B, basicão. Básico do CS, mano. Puxa B. Pode entrar, pode entrar. Banguei CT. Ai, caramba. CT, tá morto. CT. Mano, não sei por que eu imaginei que o cara não estaria na B, velho. Mano, sei lá. Eu brisei muito agora. Qual que é essa brisa? Maconha. Vou puxar essa banana aqui, mano. E flash, hein, amigão. Nossa Senhora. Não, olha esse CT. Perfeito. Ih, rapaz. Persistir. Mano, eu não vou confiar nessa cara, hein. Eu vou acreditar que não tem nenhum forneço. Pode ir, pode ir. Ai, caraca. Ai, caramba. Ai, caramba. Smoking. O que é na cara? Quando eu vejo, eu tenho que... Hahahaha. Peguei dois aqui. Aqui, mano. Tô, vamos lá, vamos lá. Ali! Tô, 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 tô. 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 Tem mais um. Pode ir. Mó, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tê. Ai, papai Mano, eu vou ruxar esse meio Tem seringa aí não, né? Rapaz, vai correr não Renacha Renacha, não faz branco aqui não É, biblioteca Mano, não tem nem aqui, né? Vou confiar Ih, rapaz Vou pegar na faca A seringa é muito forte, rapaziada Muito, muito, muito forte E aí output Ai, beiden? Não dá para entender Vou pegar na faca